Bom dia, galera! Vamos aqui na ativa, menino! Vamos aqui, vamos mais um dia! Maiana Explorador! É nóis! Tá, tipo aqui, ó! Cozina São João! Outubro de 2022! Vira esquerda aqui, né? Nossa, coerão! Tem um mini açude Um açude Mas dá pra ver o açude, não Mas é que é um açude aqui Bem pequenininho Comerção pequena E deduzida Subiu, hein? Vazio E deduzida Eu não subi porque eu tenho o pé Subiu ainda Tô vendo muito buraco Nossa, velho! Vira aqui, ó! Nossa! Vem aqui, ó! Vem aqui também Oi! Vem aqui! Vem aqui! A linha de aranha é normal. Era a linha de aranha. Estamos aqui, menino. Tá tendo muito buraco, o celular tá caindo Desculpa, convido almoçar agora Mas o roto é bom passar o outro De soltar, né? Não, com delicadeza é melhor também, né? Frente 51, cana inteira Já tem um carregando Tem dois no aguardo, eu e mais outro Pegou um planhão, hein? Sim, tem um planhão pra carregar Logo, logo está a estar lá na minha barriga É logo, é logo E é São João da Boa Vista, São Paulo É o que liga Ah, não tem, não tem Não tem caminhão esperando não Porque lá chegou, lá tá tomando lá O próximo vai ser eu mesmo Confundir aqui Virar a esquerda aqui, né? Só uma casquinha, só pra não patinar Terceira simples Tá tomando um somzinho aqui, né? Ficar mais alegre Essa é, eu vou parar pra tine No piseira, paixão Ali está um transporte já carregado O trator deve estar quebrado O caminhão e a piscina está aí Carrinho e a piscina Ali está o carregamento Cana inteira, né? Isso aí Frente 51 que liga Tchau, obrigado Falou, até a próxima